Goiás acelera com o maior programa de infraestrutura da sua história. 17 bilhões de investimentos até 2026. É obra pra todo lado. E já tem muita obra sendo entregue. Pavimentação da GO 239 no distrito de Bandeirantes. Asfalto da GO 156 de Mundo Novo ao Irapuru. A GO 180 em Jatai, jata pronta e inaugurada. A GO 080 entre Goianésia e Barro Alto foi reconstruída. As rodovias 306 e 341 na região de Mineiros também já foram entregues. A duplicação da saída de Goiânia para Bonfinópolis e o Viaduto da Fé em Trindade estão em ritmo acelerado. E a duplicação de Morrinhos para Caldas Novas já foi iniciada. E vem muito mais por aí. Goiás, o estado que dá certo e tem o melhor governo do Brasil. Olá, meu nome é Bárbara Noleto, eu sou repórter do jornal Ocção. E hoje eu estou aqui com a Ana Carolina Fleury, que é advogada especialista em mulheres, mães e crianças. Muito obrigada por separar um tempo para vir aqui hoje. Fiquei sabendo, inclusive, que você está com o neném esperando em casa. Estou, estou sempre com o neném bem pequenininho em casa. Mas esse assunto é muito importante, então eu quis estar aqui e agradeço o convite. Eu estou sempre à disposição. Muito obrigada pelo esforço que você fez em estar aqui hoje, eu tenho certeza. Na verdade, o seu nome chegou para mim, primeiro, por causa do artigo que você escreveu. Em que você fala sobre a dificuldade de se conseguir condenações. E você até fala um pouco sobre os casos que tiveram mais repercussão recentemente. do Robinho e do Daniel Alves. E em primeiro lugar, na verdade, eu acho que a gente precisa começar debatendo o que é mais simples. Eu queria que você me ajudasse a desenhar como identificar esses casos em que mulheres estão sofrendo violência. Essa é uma pergunta bem complexa, apesar de parecer simples. Na verdade, respostas complexas e múltiplas. Mas eu acho que a gente pode separar em dois momentos de resposta. O primeiro desses momentos é a gente lembrar que para uma mulher entender que ela está em situação de violência, ela precisa de informação. Ela precisa ter acesso à informação. Seja por campanhas, seja por meio de profissionais qualificados que ajudem que a mulher consiga identificar isso. Sejam psicólogas, médicas, enfim. A gente também precisa pensar que mulheres precisam falar umas com as outras sobre essas situações. A gente sabe que a violência ainda é um tabu. E é muito difícil a gente se entender como uma mulher em situação de violência, como uma vítima. Então, a gente ainda tem diversas dificuldades para que as mulheres se compreendam. Até porque o que é violência? Essa violência pode ser diferente para mim e para você. Às vezes, o que é violência para uma não vai ser vista com tanta facilidade por outra pessoa. E por isso que é importante que a gente tenha esse acesso à informação. Violência, você identificar que está em situação de violência, é você estar em um lugar que viola sua intimidade, que viola sua dignidade. Então, essa violação me coloca nessa situação de vítima muito provavelmente. A partir disso, então, a gente consegue designar e delimitar o que é uma pessoa que está em situação de violência. Quando a gente pensa nessa violência que é tão difícil da gente definir no dia a dia... Definições tem várias de teoria. Mas, da gente definir aqui no dia a dia, é a gente lembrar o quanto é naturalizado. Então, nós mulheres, desde que nós somos crianças, nós estamos ali na escola, o coleguinha puxa o cabelo, a gente chega em casa e fala Olha, puxa o meu cabelo, o que ele geralmente nos fala é que ele gosta de você. Então, essa violência é muito naturalizada, é muito difícil da gente apontar, assim, no geral. E, ao mesmo tempo, ela é muito fácil de ser vista. Tudo aquilo que te tira sua dignidade, que te deixa em uma situação desconfortável, pode ser tratado como violência. Eu queria saber por que que tantas mulheres permanecem nessa situação. Qual é a dificuldade de sair dela? São várias dificuldades, né? A gente tem, primeiro, a questão da dependência. A dependência financeira é o que a gente mais vê no dia a dia. São aquelas mulheres que abdicaram das vidas profissionais, muitas vezes, para exercer esse trabalho de cuidado, esse trabalho doméstico em casa, que não é remunerado, né? Que, muitas vezes, não é reconhecido. E que acabam ali sem ter uma carreira, sem ter o seu próprio dinheiro, sem conseguir se manter e acabam, então, presas nesse relacionamento. Eu acho que a dependência financeira é o primeiro motivo. O segundo motivo é a dependência emocional, que eu vejo também que é muito presente. Então, a mulher que está abalada, com autoestima, baixa, sendo humilhada, reiterada às vezes, sofrendo violência, ela acaba tendo mais dificuldade de romper com esses padrões de violência. Além disso, a gente tem outros indicativos. Questões religiosas, questões sociais, a reprovabilidade da família, da mulher, deixar um casamento, deixar um relacionamento com filhos. A dificuldade de você sair de um relacionamento com filhos, porque isso implica da mulher pensar em outras questões, como guarda, convivência. E tudo isso fica muito mais difícil quando tem violência. E mesmo quando essas vítimas têm a coragem necessária para fazer a denúncia e reportar às autoridades, eu vi no seu artigo que são só cerca de 8,5% das mulheres. E a condenação é ainda mais difícil. Você pode falar um pouco sobre esse processo? Claro, o processo que envolve uma denúncia de violência doméstica é um processo longo, é um processo penoso e é um processo que muitas vezes coloca a mulher numa situação muito difícil, muito delicada, não só de rememorar os fatos, mas de lidar, e aqui eu vou elencar alguns pontos que eu acho que são importantes, o primeiro deles, com certeza, é a falha na capacitação de servidores, de profissionais que lidam diretamente com a violência. Então, são muitos e inúmeros relatos de mulheres que procuram, inclusive, a delegacia especializada e, infelizmente, não recebem o tratamento que deveriam receber. Na verdade, elas são revitimizadas, são colocadas como causadoras daquela violência, algo nesse sentido, e muitas vezes são julgadas e acabam desistindo ali. No primeiro passo, que é realmente você ir até uma delegacia, comunicar a autoridade policial em relação aos fatos que estão acontecendo. A delegacia é um pedaço desse processo, a gente tem que pensar nisso. O processo é bem mais longo, a delegacia vai cuidar de um inquérito, então esse inquérito vai investigar, vai ver se isso daí tem materialidade para que vire um processo criminal. Pode ser que no inquérito mesmo não haja essa possibilidade de optarem por incitar o agressor, quem quer que seja, de um determinado crime. Pode ser que isso não aconteça, então ali mesmo a gente já tem uma dificuldade. Então, perceba, desde o momento que chega na delegacia já é difícil porque não tem o tratamento adequado, isso já dá uma desanimada na pessoa, desencoraja a mulher a continuar. Depois disso é que o processo então vai começar depois que a gente tem a conclusão do inquérito policial. Aí a gente vai para o que? Para o judiciário. No judiciário a gente tem uma realidade bem delicada, porque se a gente tem uma sociedade com problemas como machismo, como, enfim, todas essas situações de preconceito de gênero, principalmente, que nós nos deparamos, no judiciário não é diferente, porque é formado por pessoas que também saem na sociedade. Então o judiciário é o reflexo da nossa sociedade, misógino, machista, patriarcal. Isso é muito delicado para quando mulheres estão em situação de violência. Isso é replicado por servidores, porque não tem a capacitação necessária, infelizmente. Então a cada momento é mais difícil. Produzir provas quando você está em situação de violência é muito difícil. Ter testemunhas em caso de violência é muito difícil. Afinal de contas, se a gente está falando de violência doméstica, principalmente, a gente está falando de uma violência que geralmente não tem nem testemunhas. Então a gente, enquanto advogadas, a gente precisa se desdobrar para conseguir produzir essas provas necessárias, produzir esses indícios, mostrar que tem materialidade nessa denúncia, para que a gente siga e consiga a condenação, que é extremamente difícil. Extremamente, justamente por conta desse percalço. E, utilizando então como exemplo os casos que você mencionou, quais são as lições que a gente tira desses andamentos? Eu acho que a principal lição é que ainda falta bastante para a gente atingir o mínimo. É claro que nós já caminhamos bastante na questão dos nossos direitos, mas esse caminhar bastante ainda não garante nem o mínimo do que a gente precisa. A gente está falando de dois processos com notoriedade, dois processos que foram amplamente noticiados e debatidos, e que ainda assim, mesmo em caso de condenação, a gente fica com uma sensação muito grande de injustiça, uma sensação de desamparo muito grande com duas mulheres, duas vítimas que, inclusive, falaram que, para elas, infelizmente, o processo acabou não trazendo o resultado que elas esperavam. Então, tudo isso é muito difícil. Quando a gente pensa, no caso do Daniel Alves, por exemplo, em que uma mulher, em que houve uma fiança de um milhão de euros, que foi paga, a gente está então colocando um preço na dignidade dessa mulher, a gente está colocando um preço na palavra dessa mulher, e basta esse dinheiro, então, para anular toda a situação, todo esse caminho que é tão difícil. É uma mensagem muito pesada de se passar, né? Muito, muito forte, muito desencorajadora, né? Vai totalmente em um caminho oposto a esse que a gente tem visto de movimentos de luta por mais direitos, né? De, enfim, de campanhas, e acaba sendo muito desencorajadora. No seu artigo, você também diz que, principalmente desde 2016, você vê um grande desmonte das políticas públicas voltadas para as mulheres. Eu queria te perguntar o que é que você notou nesse sentido. Na verdade, não é o que eu notei. Acho importante a gente dizer isso, para tirar do campo da opinião pessoal, para a gente dizer que isso tem realmente um respaldo, existe pesquisa, né? Então, isso é, inclusive, resultado de diversas pesquisas. A gente teve um desmonte, por quê? A gente teve uma redução de 90%, por exemplo, no investimento em políticas públicas para mulheres. E isso é um desfalque muito grande. A gente passou de 2016 até agora, e agora a gente começa a ter um vislumbre um pouquinho melhor, de um investimento um pouco melhor, mas a gente teve aumentos muito drásticos nos números relacionados à violência contra o grego. Então, acaba sendo extremamente grave, e isso acaba representando mais retrocesso, e é isso. A gente só consegue alterar essa realidade com muito investimento. E, por último, só para finalizar aqui, eu queria te perguntar uma mensagem que você queira deixar para os nossos seguidores e leitores hoje, mas para você eu vou pedir especialmente para mulheres que possam precisar dessa ajuda nesse momento. Eu acho que o principal é que as mulheres estejam em segurança, que elas denunciem sim, mas para que essas denúncias cheguem a ter um resultado satisfatório, que elas tenham o apoio e o acompanhamento de profissionais que sejam especializados nessa área, nessa atuação. Isso não é, de maneira nenhuma, dizendo, por exemplo, que me contratem, contratem o nosso futuro. Não. Na verdade, vocês precisam, as mulheres precisam, nós precisamos de um acompanhamento que seja muito técnico e muito especializado para que a gente tenha um desdobramento melhor. Porque o que a gente tem visto, na maioria das vezes, o resultado geral não é um resultado positivo para nós. Então, a gente necessita de que tenham profissionais especializados nos apoiando, nos amparando. Além disso, que as mulheres quebrem esse silêncio, quebrem esses padrões de violência, há resposta e há diversas possibilidades. E aí que é importante que a gente esteja com pessoas que entendem isso desde advogadas, médicas, psicólogas, assistentes sociais, todas essas áreas unidas, né? Que a gente tenha esse respaldo. Por quê? Porque aí a gente consegue dar a resposta que a mulher precisa. A gente consegue mostrar para ela que sim, tem como sair daquela situação por mais difícil que pareça. A gente tem estratégias, a gente tem planejamento, e tudo isso começa com uma denúncia. muitas vezes até antes da denúncia. A mulher procurar, por exemplo, um escritório, procurar um hospital, procurar algum profissional qualificado, algum atendimento qualificado, já dá-lhe o pontapé inicial para que a gente consiga, com o tempo, então, romper essa situação e a mulher viver livre de violência. É difícil? É difícil. Mas com um acompanhamento técnico especializado, a gente consegue resultados muito bons. Muito obrigada, Ana. Obrigada, eu. Obrigada, Ana.